Olá, a partir de hoje nós temos encontro aqui na TV Guarulhos. É o Papo Mix levando pra você o mundo da diversidade. Balada, show, cultura, arte, saúde, beleza e muito mais. A TV Guarulhos é plural. Então vem com a gente fazer parte da nossa história de 10 anos. E as comemorações de 10 anos do Papo Mix continuam. Agora de volta à TV com convite super especial do presidente Fernando Mauro Treza da TV Guarulhos. Tem uma novidade muito especial pra você que curte aí o Papo Mix da Fernanda. É verdade, eu queria saudar você telespectador do Papo Mix e dizer que você também pode encontrar o programa na TV Guarulhos a partir da próxima sexta-feira, de quinta pra sexta, à meia-noite, na TV Guarulhos, no canal 3 da NET, nós vamos ter o Papo Mix e registrar também, Anderson, para o público que está nos acompanhando que a TV Guarulhos é uma televisão da diversidade. Nós temos aqui diversidade religiosa, diversidade política, diversidade ideológica, diversidade sexual. Na realidade é um mix. Por isso nós temos aí na TV Guarulhos um ambiente totalmente propício pra que a gente possa difundir o Papo Mix. Apenas registrando que o Papo Mix já esteve conosco numa das nossas emissoras, no passado recente, na TV aberta, o canal 9 da NET. E eu me pergunto, quem sabe, este não pode ser um recomeço pra que vocês possam estar conosco aqui na TV Guarulhos e já já estejam também conosco na capital, na TV aberta, o canal 9 da NET. É uma alegria ter vocês conosco no Papo Mix na TV Guarulhos. A gente fica feliz. A TV Guarulhos é uma TV sem preconceito. Então, gente, olha, a partir da semana que vem? A partir da semana que vem. E olha, tem uma novidade. Também vai poder acompanhar pelo www.tvguarulhos3.com.br que é o site, é o normal. Mas vocês vão poder acompanhar depois pelo Guarulhos Play. O Guarulhos Play vai ter toda a programação on demand pro telespectador, inclusive o Papo Mix. Então, gente, pessoal de Guarulhos, todo o público que eu adoro sempre. A gente tá aí na TV Guarulhos. Fernando, obrigado pela parceria. A gente tá começando agora, juntos aí na TV Guarulhos. Dez anos do Papo Mix, a gente comemorando em várias casas. E lógico que não poderia faltar aqui no Bar Queen. Uma casa que a gente sempre acompanha, sempre tá aqui presente. E uma casa feita por amigos. Estou aqui hoje com Kylie Hickman. Olha, vou falar com vocês. Quando eu apresentei o Bar Queen, a gente fala da amizade que surge aqui. Várias amizades do Papo Mix surgiram aqui no Bar Queen. E uma das grandes apoiadoras pra gente estar fazendo essa festa aqui hoje é a Kylie Hickman. Que deu um apoio tão grande de estímulo, que foi muito, muito importante, Kylie. Eu costumo dizer que a minha relação com o Papo Mix é de família mesmo. É de amor verdadeiro. Vocês me ajudam construindo a minha imagem, a minha carreira. E eu só posso devolver com aquilo que eu posso ajudar. Que é com carinho, que é com trabalho, que é com amor. Então é uma troca bastante justa. E eu tô muito feliz aqui de estar comemorando esses 10 anos. E que venham mais 10 anos ainda mais gloriosos, viu? A gente fez esse cantinho aqui que a gente tem alguns momentos de Papo Mix. E vários. A Kylie tá presente, inclusive aqui na inauguração do nosso programa. Eu tô feliz de me ver representada aqui em tantos momentos. E feliz, mais feliz ainda, de que vocês façam parte da minha história. Isso tem um grande valor pra mim. E feliz, mais feliz ainda, de que vocês façam parte da minha história. 10 anos de Papo Mix. Não poderia voltar nessa festa a Lucas Alves, que faz parte da nossa família, faz parte do Papo Mix. Eu praticamente te vi nascer, Lucas. Com certeza. Na primeira semana que eu comecei a dançar, a segunda já era parada e eu tava no trio com vocês. Olha aqui, ó. Momentos. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Olha, como. Olha. Sabe aquela história de vinho? Quanto mais velho, melhor. É você. Faz quatro anos já, né, que eu comecei a dançar e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu não poderia faltar nessa festa maravilhosa que é de vocês, que completaram 10 anos. Parabéns, mais uma vez aí. O show sempre ousado, sempre sensuais. A pessoa, quando ganha duas vezes o título, é o quê? Porque ele agora é o novo rei da espiga, nova. Foi. Esse ano eu fui pra Recife de novo, representando São Paulo e ganhei mais uma vez aí o concurso rei da espiga. Foi. Quero saber sobre esse concurso, sobre tudo. Mas eu só quero manifestar o nosso carinho por você. Muito feliz de estar aqui novamente no Bar Queen, nessa festa que hoje é do Papo Mix. Com certeza. Hoje a noite é nossa, vamos aproveitar o máximo. Legal, Lúcio. Olha, vamos deixar o pessoal de casa com água na boca, dança um pouquinho pra gente, vai. É o que tem pra hoje. A história do Silvete Motila, 30 anos de carreira, foi parar num livro que está sendo lançado nesse momento aqui na Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista. E o público todo aí ansioso pra saber um pouco da história dessa nossa grande diva, Silvete Motila. Silvete amou, foi amada, não foi correspondida, não corrompeu nem foi corrompida. Chorou, comprou, se fez homem e mulher, se sentiu humana. Hoje, aos 50 anos, resolveu contar sua trajetória. Ícone do mundo LGBT, de um país em que a mortalidade dos seus ainda é a maior do mundo. Silvio sabe. Ser Silvete Motila é necessário. E aí? Tô bonita? Alguém comia? É o que tem pra hoje. É mais um momento aí na vida da Silvete, lançamento da biografia dela. A gente conhece, você principalmente conhece a Silvete de perto, surpreender com a história dela num livro agora? Ah, já era um projeto, né? Já antigo da Silvete, ela tinha essa vontade e saiu, né? É legal, parece que saiu um filho dela aqui, né? E um filho dela acaba sendo um amigo da gente. Gente, eu tô louco pra ler e que bom que ela consegue realizar os sonhos dela e com muito trabalho, viu, gente? Não é, eu conheço bem, nada veio de graça pra Silvete. Ela é uma pessoa de muita raça, né? E que bom. Tá aqui com o Luiz Crispim, que dá vida a Lully. Você como Lully acompanhou bem de perto a história da Silvete. Nossa, pra nós somos atores transformistas, é um orgulho muito grande saber que ela tem essa trajetória de 30 anos. Pra mim, que sou artista, a Silvete sempre foi uma inspiração, né? Porque ela é um exemplo de artista, comunicador, apresentador, que tem tudo a ver com o trabalho da personagem que eu faço e fora toda a dedicação dela de carreira e sempre ajudar os amigos e sempre dar oportunidade. A Silvete, eu conheci, né, há 12 anos atrás, foi a minha inspiração e a gente aprende cada dia com ela, porque ela tem um improviso rápido, ela é dinâmica, ela é, além disso, autêntica. Pra mim, é uma das melhores apresentadoras transformistas desse país. E ter hoje a biografia da Silvete Montil há 30 anos é um marco na comunidade LGBT, é um marco na carreira de muitas artistas que estão aí e que precisam também ler esse livro como inspiração. Que as novatas que venham possam ter a Silvete como inspiração, porque ela realmente é um exemplo. Vinícius, você como produtor da Silvete acompanhou de perto todo o processo desse livro. A gente sentiu pelas redes sociais que tinha uma ansiedade muito grande por parte dela. Sim, sim, era um projeto antigo nosso e que o meu primo, inclusive o Vitor Ângelo, começou e aí ele acabou falecendo, foi todo um processo, esse projeto ficou parado e agora o Gamba que assumiu junto com a Simone, ela estava muito ansiosa porque é uma história, né? São 30 anos que tinha que documentar, até pra ficar pra sempre documentado alguns registros dela, de infância, de tudo. A comunidade LGBT é muito carente desse resgate, desses registros que contam a própria história da comunidade. Sim, e foi interessante que o Gamba, ele sincou a história da Silvete com os acontecimentos LGBT do ano, então é legal porque você vai vendo a evolução do segmento, né? Toda a batalha do segmento junto com a história da Silvete e isso foi muito legal, né? Documentou também não só a história da Silvete como toda a evolução do meio de LGBT e tudo mais. Grace, a gente teve um momento junto com a Silvete lá no Terça Insana, você faz parte da história dela? Ah, eu acho que é... é, eu faço parte da história um pouquinho, na verdade a Silvete sempre foi um ícone, eu sempre ouvi falar da Silvete, assim, há muitos anos, mas eu não tinha tido oportunidade ainda de assistir. Quando eu vi a Silvete eu falei, uou, o que é isso? Eu acho que eu vi a Silvete na Blue Space uma vez, eu falei, meu Deus, o que é isso? Quem é essa criatura, carisma total? E aí a gente... e aí eu vi da onde que um monte de gente tirava coisas que eu ia fazer lá no meu palco porque eu não tinha ido ver a Silvete ainda. O pessoal fazia uma afelação de conteúdo, sabe, da Silvete? E aí eu comecei a perceber... não, aí foi incrível, aí um dia a Silvete veio me entrevistar, porque ela tinha, acho que... Era um programa lá na Blue Space, gravava. Era um programa da Blue, mas eu acho que ela também fazia matéria na G, não, não me lembro se era G ou se era da Blue, um programa de entrevista. E aí a gente convidou, vem fazer, vem fazer, aí começamos o namoro, que depois virou noivado e ficou casamento e agora é uma grande suruba. A gente fica ansioso para saber da história da Silvete, porque a gente conhece ela do palco, da noite, né? O palco é. Mas aqui tem histórias lindas, né? Porque o livro é grande, com bastante foto. Peguei, né? Silvete, parabéns, Silvete. Mais uma amiga que tem um livrinho, tenho de todas elas, agora mais o seu também na minha coleção. Vai ficar lá no trabalho. Silvete é, para nós, é assim uma referência, né? Conhecida, ela nos eleva, leva o nome, nosso nome sempre, né? Mais uma que eleva sempre o nome. Então, é uma diva da noite nossa, né? E uma amiga também, o seu é um amigo, toda hora ele está presente, né? É um amigo nosso. Olha, tem vários fãs aqui da Silvete, eu queria entrevistar todo mundo, mas não tem como. Eu sei que você admira o trabalho muito da Silvete. Ah, sim, eu conheço a Silvete tem uns 40 anos. A nossa amizade começou na antiga Vieira de Carvalho, na primeira fase. Não da atual, né? Então, assim, tem uns 40 anos de amizade. E ela ainda nem era Silvete Montil. Ela estava começando no mundo. E para mim é uma honra receber, ter toda a história dela aqui, poder divulgar. Os amigos, né? Vocês sabem da Rogéria. Vocês também que fazem parte, porque o Papo Mix hoje é dessa geração. Então, assim, é um orgulho para mim. Eu estou ansioso para ler o livro dela, porque a gente conhece a Silvete do palco, mas a gente imagina os relatos aí. Deve ter emoção, deve ter vários momentos que a gente não sabe. Ah, sim, porque tudo, até a pequena coisa, é marcante na vida de uma estrela. Então, acredito que ela tenha posto tudo, né? Então, a gente vai ficar sabendo tudo o que aconteceu. E é importante, porque todas têm que ter. Eu acho que São Paulo precisa disso. Cada artista de São Paulo tem que ter um livro para contar a sua história. E nós temos pessoas maravilhosas que ainda faltam escrever sua autobiografia. Cadu, a história desse ícone, Silvete Montilla, a gente conhece ela da noite, mas sempre tem uma ansiedade de a gente saber um pouco mais a história dela. Sim, eu estou ansioso desde que ela me convidou para o lançamento, já querendo saber o que tem, que a gente ainda não sabe, né? Mas muito ansioso. Você que já escreveu vários livros, a gente sabe o quanto é difícil ter esse relato dentro da comunidade LGBT, né? Sim, é difícil, mas é importante, né? Isso vai abrindo caminhos e vai quebrando preconceitos e mostrando que, meu, por favor, né? Silvete, eu sei que vai dar uma pausa agora, eu já vou aproveitar você. Eu estou vendo esse vestido todo abusado. Regina Ravache, maravilhosa. Sempre quando eu bato lá na porta, ela está sempre disposta a me ajudar, a fazer algo por mim. Feliz Silvete. Muito, muito. Pessoas maravilhosas que passaram por aqui, Anderson. São pessoas que vieram para o lançamento, familiares, amigos, fãs. Isso é muito gratificante ter vindo o Vinícius, que é meu assessor, lá de João Pessoa, para me prestigiar, estar aqui presente. Eu estou muito feliz. Eu só tenho que agradecer a Deus a cada dia que deito, a cada dia que acordo, que é uma felicidade muito grande. Todo mundo ansioso, as pessoas que eu entrevistei, todo mundo querendo saber do livro, do conteúdo do livro. A gente conhece a Silvete da alegria dos palcos, mas tem esse lado de emoção? Sim, muito. Desde a época do S30, que o Wagner escreveu, que foi feito no meu aniversário de 50 e 30, do livro, de tudo. Minha vida faz parte da família, da emoção, e das coisas que acontecem no dia a dia. Hoje é o primeiro lançamento, vai ter outros, né? Que é o Gamba, que... Tudo bem, Ricardo. Eu acabei abaixando para conseguir falar com a gente. Não é que eu estou as perninhas, né, gente? O horário, né? As perninhas já estão... Mas estou muito feliz. Que bom. Eu quero falar com o Ricardo. Vamos só despedir da Silvete, porque o público está querendo pegar o autógrafo. Aqui é o livro... Livro maravilhoso, viu, gente? É o que tem para hoje, por Ricardo Gamba. Então, ajuda a gente, né? Ricardo, conta para a gente como que foi fazer essa biografia da Silvete. Então, na verdade, é um sonho antigo dela. A gente começou a trabalhar junto no Cartola. E aí ela comentou que ela gostaria muito. A Simone Galeano fez toda a produção. E vamos enfrentar esse projeto. É um projeto bem interessante. A vida do Silvio Silvete é uma vida incrível. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Foi toda a partir de depoimento de família e de amigos. E aí a gente foi fazendo, paralelamente a isso, a evolução do mundo LGBT. Então, está muito legal o livro. Acho que conta um pouco a história, não só da Silvete, mas a história de uma época aí. Estou aqui com o João, que é um fã da Silvete. A gente esteve acompanhando você uma vez no Gingas Bar, que deu uma surpresa muito grande para ela, que foi uma tatuagem. Foi, foi verdade. É aquilo que eu falei, né? Mais uma vez, o amor, aquele amor infinito que eu tenho por ela. E acompanhando ela, quando eu posso, estou sempre. Estava ansioso com o livro? Ai, nem fala. Já cheguei quase atrasado. Falei, Deus me livre. Se não tiver ninguém lá, eu bato na porta. Mas é sempre esse sucesso. É um carinho imenso, sempre. Vamos passar de novo a tatuagem? Olha, que ele fez uma tatuagem no braço que emocionou. Ai, nem fala. O reconhecimento, assim, não é nem tanto assim, né? O reconhecimento dela, assim, essa pessoa carismática, maravilhosa, que eu só tenho que agradecer. Foi só o nome, não. Tem o símbolo da Silvete, que é esse diamante, né? Tem, tem tudo isso. E mais um pouco. Por mim, tatuava ainda mais alguma coisa. Mais pra frente, a gente vai colocando uma coisinha a mais. Amigos da Silvete. Convive com a Silvete fora do palco, né, Rafael? Bastante, bastante. É muito legal de ver ela aqui. É uma honra de acompanhar tanto a vida dela, a vida pessoal. A gente está sempre do lado dela. E é muito gostoso de estar aqui hoje pra presenciar e prestigiar esse momento pra ela. Muito legal. Você está participando do S30, que é esse musical que conta a história dos 30 anos da Silvete, né? Você faz o irmão dela. Uma das cenas muito emocionantes da peça. e foi muito legal, uma honra. O Wagner me deu essa oportunidade de participar. E, assim, agarrei e estamos aí. Muito legal. E ela também, espero, tenha gostado bastante. Você já leu o livro? Como está? Não, o livro é emocionante. Já leu, então? Não, já. Algumas partes já li, mas não li o livro inteiro ainda, né? Mas tem umas partes muito emocionantes. No livro também dou depoimento, como o Rafael também dá um depoimento também. Ó, parece nossa foto aqui. Só vou mostrar esse pedaço aqui, ó. Quem quiser depois compra. É bem emocionante, né? É bem legal. É uma alegria pra nós amigos, né? Compartilhar esse livro dela. É uma honra. PIN video e a gente tem uma honra. PINcito e a gente tem um depoimento. PINcito e a gente tem um depoimento. Ah, você já pensou se houvesse uma maneira de retardar o envelhecimento? Agora eu vou apresentar para vocês o PRP, o plasma rico em plaquetas, um tratamento revolucionário. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com a biomédica pesquisadora Mariana Nogueira, que é pioneira nessa técnica. Primeiro, eu estou muito ansioso para saber um pouco mais sobre isso, porque é uma novidade, né, o PRP. Isso, gente, o PRP, o plasma rico em plaquetas, é uma novidade hoje no Brasil. Mas na verdade, desde 1973, que já acontece isso no mundo, entende? Então assim, é uma coisa bem rica, o PRP é plasma rico em plaquetas, e ele faz transformações, renovação celular, regeneração, ele faz tratamento de patologias estéticas, porque tem estética, problema de estética, que não é só estético, vai além da estética. Vai além de você passar um creme, e que só o PRP tem o poder de regeneração, de aumentar o colágeno, elastina e o ácido e aurelônico natural da nossa pele, potencializar, principalmente depois dos 30 anos. Claro que pessoas de 20, 22, se começar a fazer, é tudo de bom. Hoje, a técnica do vampiro, no mundo, as Kins, que vocês com certeza conhecem, as Gisele, maravilhosas do Brasil, sai daqui pra fazer nos Estados Unidos, na Europa. Hoje você pode fazer aqui conosco, se nos procurar, não é isso? Então não precisa mais ir lá pra fora. Eu vi, na internet, eu vejo várias celebridades fazendo esse tratamento. Isso, inúmeras celebridades. Porque é um tratamento autólogo, biológico, natural, não tem contraindicação, não tem reação adversa e ainda aumenta a sua imunidade. É tudo rico. Doutora, eu já tinha visto falar desse tratamento, mas pra curar traumas, autorpedia, teve até um jogador que também teve problema no joelho, e teve uma cura mais rápida por meio dessa técnica. Agora, a parte estética é uma novidade. Tudo de novo, isso mesmo. Mas olha como ele tá muito bem formado, gente. Primeiro, o plasma, ele surgiu pra trabalhar isso, as patologias. A gente também trabalha, tá, gente? Ortopedia, odontologia, traumatologia, tudo que é IT, pode procurar, que somente o PRP chega a curar e a regenerar. Hoje, jogadores famosos, ou times maravilhosos do mundo, do Brasil, até aproveito pra falar, algum time quiser me contratar, né? Pra me dar um apoio, né? Dica, porque a recuperação é rápida, rápida, rápida. Isso. Você viu? A informação aí já vem rapidinho. Sofreu uma lesão, faz o PRP, times como, posso até citar algum time no Brasil, o Santos nos convidou faz pouco tempo pra tratar os jogadores. Porque pra não gastar muito tempo e muito dinheiro, faz o PRP, ele tem um poder de regeneração celular. Então, as ITs, tem paciente que chega no consultório, tá aqui, doutora, na nossa enfermeira, tem paciente que chega no nosso consultório sem andar. Desenganado e não pode mais fazer nenhum movimento. Como se fosse a síndrome do ombro congelado. Ah, mas o PRP cura a síndrome? Ele não cura, mas ele ameniza. É igual o HIV, tá? Pacientes com HIV podem fazer PRP? Devem fazer PRP. Porque o PRP aumenta a imunidade. Qual o paciente que não pode fazer PRP? Eu diria que só tem um paciente que não pode fazer PRP. Não é que ele não pode, mas ele não deve. É a gestante. A gestante, porque tudo que se faz na gestante, aumenta o risco de uma perca de bebê. Mas o restante, a gente dá IV, paciente com câncer, paciente com hepatite, todos os pacientes, todos os pacientes que procuram beleza, eu digo sempre pra vocês, procura saúde. E alguns procedimentos, com todo respeito, como injetáveis, sintéticos, que transformam vocês, não é que deixa vocês mais bonitos. Deixa vocês transformados. Às vezes até, eu digo que tira a fisionomia natural. Deforma. E o PRP garante ficar natural, biológico, tá? Sem precisar transformação, mas potencializar. Deixar tipo sua pele, que tá maravilhosa, gente. A pele dele tá ótima, mas eu sou muito crítica. Ele vai deixar eu cuidar dele. Eu acredito que na próxima entrevista, ele vai contar o que o PRP tá fazendo por ele. Uma das maiores pesquisadoras do Brasil, a biomédica Maria Nogueira, trouxe o que há de mais moderno e rico em medicina natural, com o método PRP. Ela nos conta que o interesse em estudar o assunto surgiu durante um tratamento de saúde. É assim, gente. Eu tive câncer em 2003. Quando eu tive câncer, em 2003, eu tive o câncer mais raro que existe. Que todo mundo aí vai saber. É em vulva. Em um milhão de pessoas, não precisa nem mulher, só eu tive. Então, aspas, eu fui abençoada com aquele câncer. A partir do momento que eu tive o câncer, eu tive a curiosidade de querer sarar. Eu já era pesquisadora, já estudava. Meu pai foi médico, né? Foi médico. Então, eu tive vontade. E quando eu via meu pai usando o PRP pra sarar feridas e fechar ferimentos, como a gente trabalha pacientes de diabetes, pacientes que querem... A maioria dos médicos manda pra o biomédico. Também sou enfermeira, viu, gente? Também estudei odontologia. Temos oito pós-graduação, né? Engenharia genética, estética, hematologia. O nosso currículo é um bom currículo, acredito. O que acontece? Quando eu tive o câncer, o ferimento, a dificuldade de fechar a minha ferida, era muito grande. Então, eu conversava muito com meu pai, ele dizia que eu tinha uma chance, em um milhão de acertar, fazendo o PRP no meu ferimento. E aí eu comecei, eu mesmo, como bioquímica, como biomédica, a centrifugar, na centrifugação correta, eu colocava o PRP no meu ferimento. E com mais ou menos umas seis sessões, eu comecei a notar a evolução de fechar o ferimento de câncer, gente. Um ferimento, uma queimadura, que vocês que tiveram câncer, sabe, ela não para. Gente, eu falo isso até com dor, assim, que é uma dor constante, é um queimor constante. Não tem medicamento que pare essa dor do câncer. Ela é latente, ela é pior do que a dor do trigêmeo. Você que é odontólogo sabe que a dor do trigêmeo é a pior dor, considerada a pior dor do mundo. Então, quando eu tive esse câncer, eu ficava angustiada e querendo, falava com Deus e queria me curar, no caso. Eu sei que através do PRP, eu fiz o PRP e foi daí, em 2003, que a minha pessoa começou a pesquisar o PRP. A gente está falando muito do PRP, a senhora até falou da técnica do vampiro. As pessoas estão curiosas agora, como que funciona assim? Como que é na prática o PRP? Agora vamos falar na prática o PRP. Coleta o seu próprio sangue. É do vampiro, porque tem a ver com o sangue. E também, gente, vocês já sabem, o vampiro nunca envelhece. Tá? O vampiro não envelhece, porque usa o próprio sangue, se alimenta do sangue dos outros, né? Aí no caso do nosso, tirou o sangue, a coleta, vai para a centrífica. Na centrificação, lembre-se, correta, cuidado, porque daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo PRP. Não deixa aí não, viu? Tem que ter um currículo, pelo menos, de biomedicina, hematologia, odontologia, e tem que ter umas cargas horárias, porque ninguém pode sair por aí fazendo o que não estudou. A doutora falou que ela tem uma experiência bem vasta, é por isso que a gente está aqui para mostrar como uma pessoa séria que sabe o que está falando. Vamos continuar falando aí. Obrigada, meu querido. Então, coletou, centrifugou, nós temos em torno, cada caso, tem 5 ou 20 minutos no máximo para devolver no seu rosto. No caso, o rosto. Nós temos a graça, que a plaqueta se une, ou as plaquetas se unem, agregam e faz uma renovação celular. Então, é chamado de técnica do vampiro, porque é feito do sangue. Claro que ele fica dourado, muitas vezes fica rosa, ósia, ou às vezes avermelhado, depende do fator do paciente, tem o fator RH, tem Ns coisas que você tem que pesquisar. Por isso que tenha cuidado quando for fazer PRP com alguém. Então, faz e dá um up, uma levantada imediata, e no outro dia o paciente lava o rostinho e está com o rosto já bem regenerado. O resultado é na hora? Olha que coisa, olha que pergunta séria, viu gente? O resultado é para hoje, certo? Claro que o PRP é para agora, mas ele tem um ciclo. Exemplo, o nosso querido aqui tem 30 anos, vamos citar assim. O ciclo de 30 anos, a gente vai ver, é um caso. O ciclo de 50 anos é um caso. Ontem aqui em São Paulo, nós atendemos uma desembargadora, que ela vai ser nossa modelo em breve. E a doutora Ana está aqui, viu? Ela fez uma aplicação. E ela votou encantada. E olha que ela tem 84 anos, gente. Ela vai aparecer em breve aí para contar o milagre. E ela ficou encantada, porque ela tinha feito lifts, tinha feito muitos procedimentos. Só que na lateral dela aqui, ó, estava uma bolsa. E quando a gente fez o PRP na bolsa dela, a técnica do vampiro, ela chegou encantada. Ela falou, gente, eu vou divulgar para o mundo isso. Porque não dói. O que é que não dói? Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Vão ficar com medo, né? E tem o sangue, gente, o sangue é coletado, muito seguro. Centrifugado seguro também. E o sangue vermelho não vem para vocês. O que vem para vocês é o dourado separado, que são suas plaquetas. Então não vai ter medo. Quem teria que ter medo seria eu e nossa equipe. Para não se contaminar. Mas também a gente trabalha com EPIs, né? De segurança. Não vamos contaminar. Vocês não podem contaminar, porque o sangue é de você para você. Então você pode contaminar a mim. É totalmente seguro, né? Que é com o próprio sangue. Isso. Porque como é de você para você, não tem... Ah, eu estou com medo de colocar meu sangue. Não, não tenha medo. Tenha medo de colocar, sabe o quê? Tudo que for sintético dentro de você. O que é que vai acontecer? Muitos procedimentos agressivos, abrasivos, e transformar para amanhã, vai por rim. Vai por rim, vai ter consequência renal, consequência hematológica, consequência epidérmica. Gente, quanta gente, a gente como biomédicos, né? Na estética também, temos recebido pacientes com necrose. Fazem procedimentos e com todo respeito, eu também faço, gente. Não fica magoada, mas eu faço toxina, eu faço ácido aurelônico, porque está dentro da minha RDC, eu posso fazer esse procedimento sim. Mas eu sou louca, eu sou a doutora de RP. Então eu sou apaixonada no PRP. Porque eles fazem os procedimentos e eles tinham um problema chamado de reação adversa. Porque quando coloca dentro de você algo que não é seu, você corre um risco muito grande e tem uma reação dele querer sair, dele querer pular, entendeu? E o PRP não. São 20 minutos que eu peço o paciente para ele ficar deitadinho, 20 minutos. Ele faz, ah, eu vou ficar todo vermelhinho assim, eu digo, vai. 20 minutos, fica aqui sentadinho comigo para não ficar nervoso. 20 minutos depois, eu digo, você pode ir para casa, você pode namorar, você pode malhar, você pode tomar o seu chandon, o seu vinho, ou a sua cerveja. Você pode fazer o que você quiser. A única coisa que você não pode deixar é de fazer PRP. No programa de hoje eu tenho o prazer de recebê-lo, que faz parte da nossa história da família Papo Mix. Velasco e Brau, tudo bem, Velasco? Tudo bem, Anderson. É um prazer imenso estar aqui. Papo Mix, 10 anos. Pois é. E me sinto lisonjeado de fazer parte dessa família tão querida. Essa família que está chegando aos 10 anos com muita honra, com muito trabalho. E outros momentos que estão vindo, né? O Velasco esteve com a gente na sexta edição do Prêmio Papo Mix, que foi realizado no mês passado, lá no Teatro de São Pedro, aqui em São Paulo, onde a gente quis fazer uma homenagem à diversidade religiosa. A diversidade que tanto ampara e acolhe os nossos LGBTs, né? E o meu Deus, desde com a minha perna e do mar, seu Senhor. E o meu Deus, desde com a minha perna e do mar, seu Senhor. E o meu Deus, desde com a minha perna e do mar, seu Senhor. O meu Deus, desde com a minha perna e do mar, seu Senhor. O meu Deus, desde com a minha perna e do mar, seu Senhor. E foi um momento único. Eu agradeço ao Papo Mix, agradeço a todo o pessoal da produção, que teve lá uma produção maravilhosa. A gente está vendo imagens rolando aí. Verdade. Você fez uma super produção, né? E agradecer aos babalorixás e as lorixás que tiveram comigo nessa noite, dos movimentos aqui de São Paulo, de matriz africana. Mãe Matomborossi, do Palácio dos Orixás. Pai Valta, de Odenitá, que é da Filticab, lá de Jundiaí. Teve o Marcelo Albanca, da Rádio Raízes do Culto. E vários outros que tiveram comigo. A atriz Cris Martins, o Adriano Branco, que era o ator. A Bia Pires, que interpretou o Iemanjá, que é uma atriz. Então, foi um momento único do projeto Eu Sou do Axé. A gente apresentou esse número, que é uma homenagem a Iemanjá. E foi maravilhoso. Eu trouxe Velasco hoje para falar um pouco mais desse projeto Eu Sou do Axé. Já faz um tempinho que a gente vem apresentando. Inclusive, você teve no nosso Dia de Cidadania, ano passado. E foi lá em São Mateus. Eu fiz questão que você cantasse uma das músicas. Verdade. O Anderson sempre me pede Coroa de Xangô, que é uma música do projeto. Inclusive, tem um CD aqui para você. E saindo fresquinho, esse CD está saindo. Esse é o CD oficial. O Projeto Eu Sou do Axé. Tem Coroa de Xangô. Tem Senhora Sim, a Rainha do Mar, que é a música que nós cantamos no Teatro São Pedro, na entrega do Prêmio Papo Mix. Tem Senhora da Cachoeira, que é uma homenagem a Oxum. Rei de Queto. E essa canção é uma canção que a gente começou praticamente o projeto com Coroa de Xangô. E depois veio Senhora Sim, a Rainha do Mar, e a qual eu homenageio a procissão de Iemanjá de Santos, que tem uma história brilhante. O pessoal da LBT, quem não conhece, vai conhecer. Todo fevereiro tem a procissão de Iemanjá de Santos, que é uma das maiores procissões de Iemanjá do Estado de São Paulo, oficialmente no calendário do Governo do Estado. Poxa, que legal. Não é tão divulgado, né? Quando a gente pensa nas procissões de Iemanjá, geralmente vem a que acontece na Bahia. Exato. E aqui em São Paulo as pessoas têm que ficar cientes que existe uma das maiores procissões do Brasil, que é a procissão de Iemanjá de Santos, o qual eu faço parte da comissão organizadora e várias outras pessoas. Eu, em nome do Pai Marcelo, que é o organizador, e de todos os membros da comissão, convido o povo da LBT, venham conosco a procissão de Iemanjá de Santos. Como surgiu a ideia de fazer esse projeto, a Sodaxé? Esse projeto é um projeto... Eu sempre cantei na noite, né? Na noite... Falo na noite do Brasil. E... Sou candomblescista já há algum tempo, vim da Umbanda, com muito orgulho, e hoje sou candomblescista. Sou uma pessoa crente no orixá, crente nas forças da natureza, e sempre fui convidado para musicais. Eu costumo falar que eu sou um cantor que atua. O pessoal que tem... É ator que canta. Eu sou um cantor que atua. E fui convidado para um projeto, para um musical chamado Filho do Vento, onde eu compus a música Coroa de Xangô, e canto para a Inhansã. E depois eu fui convidado para o musical Máfrica, que é do Roberto Máfrica. Ficamos seis meses em cartaz. Eu era um dos cantores do musical, junto com a Janu. Um beijo para a Janu, cantora Janu, que era do musical Terra da Garoa também. Ela vem e vem. Ela vem e vem. Ela vem e vem. O Máfrica eu conheço, que eu fui cobrir. Exato, exato. Ficamos seis meses aí, foi um momento glorioso. E logo em seguida eu recebi convite, através do musical e das outras canções, do Pai Marcelo de Logo Medé, para fazer parte lá da comissão organizadora da procissão, o qual ele me colocou para cantar. E foi daí que surgiu, numa tarde de fevereiro, a canção Senhora, Senhora, Rainha do Mar. E eu cheguei em casa e escrevi... E nessa procissão veio o depoimento de um babalorixá. Eu não me recordo o nome dele, que ele estava discussando no palco. E ele falou com muita convicção. E ele era da Umbanda, ele não era do Candomblé. Como tem gente sábio em todos os segmentos. E ele falou com convicção, para todo aquele povo que estava lá, quase 10 mil pessoas, ele falou, eu sou do Axé. Eu tenho orgulho de ser do Axé. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu cheguei em casa, e eu falei, não, eu acho que é esse o caminho. E escrevi uma música chamada Eu Sou do Axé. Você quer prestigiar, quer conhecer mais o projeto Eu Sou do Axé, você acessa www.eusoudoaxé.com.br. www.eusoudoaxé.com.br. E esse é o intuito nosso, é levar a cultura afro-brasileira, o intuito do projeto Eu Sou do Axé, é levar músicas inéditas, músicas com cantores, com compositores inéditos, muitas vezes desconhecidos, mas ao grande público. Mas a gente aos poucos está chegando com essa ousadia, que é um projeto ousado, mas é um projeto para pessoas que têm fé, e têm comprometimento com o sagrado. O que eu tenho reparado, às vezes, Belás, que principalmente agora com as redes sociais, cada vez mais as pessoas têm orgulho de assumir que é do Axé. Isso é muito bom. E é uma coisa, uma das coisas que eu mais enfatizo nesse projeto, é que nós somos filhos de Orixá, nós somos filhos de um Deus só. Seja você branco, pobre, rico ou negro, a verdadeira felicidade não tem segredos. Amém a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, e sejamos felizes sempre. Isso aí, Velasco e Pro, aqui no Papo Mix. Para finalizar, você vai cantar uma música para a gente? Vamos cantar. Eu sou do Axé e quem não é, e quem não é, sou filho de Orixá, sal dos meus ancestrais, ao som da minha voz, canto o candomblé. Eu sou do Axé, eu sou do Axé, eu sou do Axé, eu sou do Axé. Eu sou do Axé e quem não é, e quem não é. Sou filho de Orixá, sal dos meus ancestrais, ao som da minha voz, canto o candomblé. Eu sou do Axé, eu sou do Axé, eu sou do Axé. Quarta-feira chegou, me matei meu tambor, lava meu Orixá, leva rei, toma banho de folha, essa é a minha escolha, aqui é o meu lugar. Eu sou do Axé, eu sou do Axé, eu sou do Axé. Quem conhece sabe, porque em mim não cabe, a força da minha fé. Agora a gente vai falar de coisa séria, de autoestima. A gente sabe quando o cabelo começa a cair, as pessoas começam a ficar preocupadas, isso mexe com a autoestima da pessoa. Eu tô aqui na Luli Ré, que é uma referência em prótese capilar, pra homem e pra mulher. Aqui é um prazer enorme receber o Papo Mix. Primeira vez o Papo Mix aqui no meu espaço, é um orgulho muito grande. Vocês são sempre ligados e antenados, em tudo, né? Na notícia da noite de LS, e agora no mercado de estética. Eu vejo aí vários parceiros de vocês, sempre falando de procedimentos estéticos, e chegou a hora de falar de cabelo, né? Porque o cabelo é o que dá o grande visual no rosto. E a gente sabe que as pessoas quando perdem, isso mexe na autoestima, né, Lu? Nossa, totalmente. Eu sempre falo que o cabelo é uma força, vem meio da época de sanção, não é? E a gente quando quer mudar alguma coisa, Anderson, a primeira coisa que a gente pensa no cabelo. Tanto pra homem, quanto pra mulher. E aí entra o meu trabalho, né? Hoje você pode acompanhar a nível nacional, que é trazer alegria a essas mulheres guerreiras que passam por um processo de quimioterapia, que é uma doença que, infelizmente, a gente fala que não só acaba com a pessoa, mas com a família toda. Procedimentos químicos, às vezes irregulares, que acabam trazendo queda de cabelo, a gente tem solução. Doenças emocionais que traz queda de cabelo, também a gente traz soluções capilares. Então é um mercado que, assim, como você conhece a minha história, eu comecei sendo vendedor numa loja de perucas, e eu posso falar com muita maestria, que foi a pessoa que me abriu portas, que foi o Brás, o Francisco Brás, na época lá, o rei do cabelo. E aí hoje eu venho engajado nesse trabalho com muito carinho, me tornei... Você é uma referência, tanto dentro do segmento LGBT, como fora dele, que a gente vê vários artistas usando o seu trabalho, recomendando o seu trabalho. Aliás, olha, eu queria aproveitar e mandar um beijo especial. Mostra aí, queria mandar um beijo pro Luli Ré, tá? Eu vou até dar o telefone, que é 3106-3453. Eu até comprei um negócio de tic-tac, né, pra fazer meu cabelo maior, mas o Luli, ele sempre faz doação pras pessoas que tiveram câncer, que perderam bastante cabelo. Ele é uma pessoa muito legal, que ajuda, faz peruca. Então, se vocês precisarem aí comprar cabelo, fazer tic-tac, coisa de vaidade, liga lá. Ele é um cara muito legal, que ajuda muita gente também. Tem tudo a ver com o programa de hoje. Tá, Luli? Obrigada. Aí eu fico feliz. Eu sempre falei que minha drag, ela é empreendedora. E de fato é mesmo, porque eu comecei com a personagem, né? Não, peraí. Pra quem não conhece, o Luiz é que dá vida aí, a Luli fecha. Vambora! Comecei com a personagem, sendo garota propaganda, né? Garota propaganda de uma empresa de cabelos naturais. E com o passar do tempo, montei meu próprio negócio com a ajuda do meu ex-chefe. Até falaram na época, você brigou com ele? Nada a ver, ele me ajudou, gente. Me ajudou a me tornar quem eu sou. E claro que eu fui me aperfeiçoando no mercado e me tornando esse profissional que gosta do que faz. Porque eu acho que tudo que a gente faz, tem que ter amor, né? Principalmente quando você mexe com vidas. O meu trabalho é todo dia ouvindo as histórias de pessoas que passam por quimioterapia, ouvindo histórias de pessoas que tiveram um problema emocional. Então, pra mim, é muito gratificante ganhar com aquilo que eu gosto de fazer e poder trazer alegria pras pessoas. O que é mais gostoso da sua história? Porque você começou dentro do segmento LGBT. A gente vê algumas pessoas, às vezes, falando que quem vive do LGBT, às vezes, não consegue sobreviver, não consegue se revelar. Não, mas você começou sendo uma referência, fazendo um trabalho, as suas perucas, vestindo as nossas drags. E dali, partiu pro mercado todo. Então, assim, é um orgulho muito grande pra gente. Nossa, eu me emociono de falar, porque, assim, quase poucas pessoas conhecem um pouco da minha história. E eu sou um rapaz que eu tive um pai assassinado na minha frente, né? Que desistiu toda a minha família. Eu sou de família simples e humilde. E a única coisa que eu tinha, assim, pra, assim, poder... Eu falo eu me emociono porque a gente volta um pouco atrás. A única coisa que eu tinha pra poder me alegrar era me transformar numa personagem. Porque quando a gente tá numa personagem, as pessoas te assediam, né? Te acham linda, te acham poderosa. E essa personagem, ela fez de mim quem eu sou. Então, assim, eu acho, assim, que o mais gostoso de tudo, de levar hoje a minha história aqui pro programa de vocês, que é um site que todos nós, artistas das noites de LGBT, tô sendo de coração sincero. E posso falar isso com muita maestria, posso abrir meu coração aqui, né? Claro. Olha, eu já até fiquei sem falar com esse homem, viu? E eu quero aqui, diante do público, pedir desculpa. Porque a gente também é um pouco imaturo na nossa vida. E eu acho que é tão bom quando a gente reconhece isso. Quando a gente começa no meio artístico, eu acho que são várias emoções que acontecem. Por quê? Você acaba lidando com o mundo da fama, você acaba lidando com o mundo das oportunidades, você acaba lidando com vários momentos da tua vida. E às vezes a gente atropela um pouco as pessoas. Eu sou humilde de dizer, viu, Anderson? De coração. Eu vejo a nossa história assim, você nos apoiou sempre, nos ajudou. A gente afastou até pela correria mesmo do segmento LGBT da nossa noite, de você estar fazendo um trabalho que vai para uma linha, eu fui para outra linha. Então, assim, a gente acabou se afastando de uma coisa natural. Mas é que eu estou falando isso para você aqui de coração? Porque, assim, o carinho que vocês têm com todos os artistas é algo que nenhuma emissora de televisão no Brasil faz. Olha, os artistas à noite é a nossa referência. Toda vez eu encontro a Silvete, eu encontro tantos outros artistas. Hoje mesmo, saindo daqui, eu vou para uma pauta, porque eu fiquei sabendo que a Diana Pequeno foi presa novamente e a comunidade LGBT ali do centro está se reunindo para fazer alguma coisa. Então, assim, essas coisas mexem com a gente porque é a minha referência. Eu vejo hoje essa explosão de canal de YouTube, essa explosão de novas oportunidades, as pessoas bombando, mas sem esse respeito com a nossa base. É impossível pensar de comunidade LGBT sem as drag queens, que é a nossa referência, que foi quem até hoje abriu portas. Então, assim, vejo o seu trabalho, me orgulha muito. Então, assim, eu vejo que vocês fazem um prêmio tão conceituado, mas eu quero dizer de coração que o maior prêmio são para vocês. Porque a gente sabe, né, eu respeito todas as emissoras que inclusive me deu muitas portas, a gente sabe que aquela aparição num momento de oba-oba, num momento, lógico, num momento de pauta, mas vocês são os sites que estão sempre antenados, mostrando desde aquelas drags que estão começando, né, e que, assim, tem um sonho de estar à frente de uma câmera e vocês repercutem elas com uma grande maestria, desde aquelas que são bem potencializadas. Então, eu tenho orgulho de dar essa entrevista para o Papo Mix, porque é um site idealizador de principalmente potencializar os artistas e acreditar neles. Já que a gente está aqui falando de drag, mostrando as suas perucas maravilhosas, a gente tem que falar da importância da peruca hoje para as nossas drags, para a nossa noite, e você vem somar isso, trazendo um trabalho de qualidade, proporcionando um material de primeiro. O cabelo é a moldura do rosto da mulher, do homem, e quando se torna um personagem também ele faz um complemento. Ninguém, eu digo porque eu sou experiência própria, que se maquia, se produz, na hora que coloca a peruca, tem a transformação, a caracterização completa da sua personagem. Hoje, saber que eu comecei um trabalho artístico e que hoje me tornei empreendedor, dono de duas lojas de cabelos naturais em São Paulo, eu digo que assim, que eu me tornei realmente empreendedor e que qualquer artista, porque os artistas, por trás dele tem grandes maquiadores, grandes profissionais de cabelo, peruqueiros também, que eu conheço muitos deles, a Micaela Pitty mesmo, é uma das pessoas, a Malona, sabe, que fez a academia de drags, são profissionais que montam perucas maravilhosas. Então, todo drag queen, profissional, transformista, pode se tornar um empreendedor. O meu trabalho, assim, hoje ele cresceu muito nas clínicas oncológicas, nos trabalhos estéticos, é o que eu ganho hoje no meu dia a dia, mas ainda eu consigo viabilizar esse mercado tão grande da beleza, que estende desde o carnaval, né, porque usa-se muito, desde alongamentos, para as transexuais também, que arrasam, aqueles cabelões, dos rapazes também, que tem uma queda de cabelo, uma calvície masculina, e também para essas guerreiras aí, que passam por momentos emocionais, ou tratamentos como quimioterapia. Coisa dos carecas que elas gostam mais é coisa do passado. E no meio GLS não tem isso, você sabe que os gays, cada vez mais, o nosso público, ele é um público que, assim, ele é muito vaidoso, né, então eu comecei a olhar em alguns eventos que eu ia, até mesmo na Blue Space, que hoje é uma das casas que apoia muito a Túnel também, que eu estou divulgando, que os rapazes, eles sempre capricham no cabelo, né, é mecha, é aquele cabelo mais trabalhado, e alguns deles, eu olhava ali no meu momento de diversão, muitos deles de boné, eu falei, eu tenho que trazer uma solução capilar para os rapazes, porque o quanto que eu vejo, o quanto o gay, ele é talentoso, ele é um ótimo maquiador, ele é um ótimo cabeleireiro, e se ele é um ótimo cabeleireiro, ele precisa de quê? Cabelo, né, então ele traz tanta mudança na vida das pessoas, que às vezes ele mesmo não está se sentindo bem com ele mesmo, ele queria ter aquele cabelo, poder jogar, poder fazer mecha, eu falei, não, a Lully Hair vai entrar com uma linha masculina, então, nós viabilizamos todo tipo de solução capilar para homens que precisam ter de volta os seus cabelos, a gente sabe que é muito comum, eu mesmo, daqui uns dias, o dono das perucas, já estou preparando a minha já, porque é um trabalho tão fio a fio, comecei a montar, nós temos geneticamente as calvícies masculinas, faz parte, isso é genético, né, mas claro que a gente é bem vaidoso, né, que fica bonitão, gatão, então eu preparei, agora em 2017, já começou em 2018, uma linha completa de prótese capilar personalizada, que imita o cabelo do homem como era antes da queda. Isso é muito importante falar, porque eu já fui fazer algumas matérias com pessoas que usam prótese, que não tem essa preocupação toda, e não fica natural, a gente fica até sem graça de entrevistar, porque dá vontade de rir, então assim, o trabalho do Luiz é totalmente personalizado, é o que vira o diferencial, porque fica um cabelo natural. Exatamente, foi pensando nisso, porque os homens é mais delicado que a mulher, tudo que a mulher coloca com exagero, é elogiado, nossa que cabelão lindo, nossa que cabelão impecável, mas o homem, se o cara bater o olho no outro e ver que está com cara de peruca, ele dá risada, ele brinca, ah, está de peruquinha, e para o homem às vezes é tão constrangedor, porque ele investiu em uma solução capilar, para trazer um benefício de mudança, de repente ele serve de chacota, foi pensando nisso que eu desenvolvi soluções capilares naturais, que combinem com a pessoa, para isso, a pessoa passa por uma avaliação, uma sala reservada, a gente analisa com a equipe de profissionais da Lully Hair, como era o cabelo dele antes da queda, avalia também a quantidade de tempo, ou seja, quantos anos ele está com aquela queda de cabelo, e qual a solução que mais vai combinar com a estética atual do rosto dele. Ou seja, não é só chegar aqui, colocar na cabeça e ir embora. É todo um conceito de visagismo, isso aqui não tem nada a ver com os homens, isso aqui é só um cenário, né, então assim, é um trabalho bem mais delicado que mulher, viu, porque eu sempre falo, eu falo até em televisão, você vai rolar umas imagens aí de antes e depois dos rapazes que eu trabalho, o homem é muito mais delicado. Para você ter uma ideia, eu digo que mexe com o emocional da mulher, sim, a queda de cabelo, mas mexe muito com o emocional do homem, quando ele coloca uma prótese capilar e todo mundo fica zoando com ele. Então a Lully Hair, ela não veio para colocar um cabelo na cabeça do rapaz, ela veio para trazer de volta a identidade dele. Qual é o primeiro passo para a pessoa que está incomodada com a calvície e quer colocar essa prótese? Primeiro é passar por uma avaliação, é como se fosse numa clínica odontológica, nem um doutor vai lá e coloca lá um dente de cara, ele vai analisar a estética da boca da pessoa. No caso da Lully Hair, nós temos uma equipe de 38 profissionais envolvidos, olha que maravilha, são duas lojas de São Paulo, duas unidades, a gente está gravando aqui no Jardim. Nossos profissionais avaliam o tipo de cabelo, a quantidade de cabelo que ele deveria ter, o tamanho da queda do cabelo, como era o cabelo dele antes, atualmente a estética do rosto, é todo um conceito de visagismo. E aí nós resolvemos a solução capilar, mais adequada para ele no dia a dia. Vou te falar o porquê. Às vezes é um cara que faz academia, não é? É um cara que usa capacete, que tem moto. Então a gente tem que avaliar também isso, como que é o dia a dia para trazer a solução ideal. Primeiro passo, a avaliação para a gente conhecer esse rapaz que será um novo rapaz. Olha a avaliação que é sem compromisso, né? Pode vir, marcar, liga, marca a avaliação. Gratuita, não cobra avaliação. Eu acho tão bom quando a gente tem oportunidade que a pessoa chega até a gente, não é? Eu acho que no mundo de hoje, normalmente a gente está passando essa crise toda, só de o fato de ter um cliente procurando nosso trabalho já é uma glória, não é? Então que a gente puder orientar, poder dar um atendimento personalizado, sejam muito bem-vindos à Lully Hair, solução capilar com técnicas masculinas. Olha, um detalhe, é sigilo total. A gente está gravando aqui no horário fora do expediente, então você pode vir que não vai ter ninguém aqui. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar que está fazendo um tratamento, que está querendo uma prótese. Pode vir que é sigilo total. Exatamente. E pensando nesse público masculino que tem vindo conhecer o nosso trabalho, nós estamos preparando, olha, estou contando você exclusivamente, tá? Uma unidade só masculina. Vai ter o Lully Hair, estilo barbearia, com cabelo, barba, bigode e prótese capilar. A pessoa já sai, já sai com o serviço completo. Só vai ter, só atendimento masculino, rapazes usando prótese, então é bacana porque a gente abre um mercado de solução masculina e traz o benefício de mudança na vida das pessoas. Olha, quem quiser mais informações sobre o seu trabalho, quiser também saber das próteses, tanto masculina como feminina, como faz? Tem todas as nossas redes sociais, arroba Lully Hair, underline, tá? Tem o nosso Facebook que é arroba Lully Hair, tem o site da empresa que é o www.lullyhair.com.br, duas unidades de São Paulo, tá? Brigadeiro Luiz Antônio, lá na região da Bela Vista e aqui nos Jardins, na Rua Pamplona, 1222. Um endereço super fácil de chegar, super acessíveis, então venha, não fique aí esperando, venha fazer uma visita sem compromisso. Com certeza, eu já quero agradecer a visita de vocês aqui do Papo Mix. Adorei, adorei o assunto, quero voltar mais, eu achei um pouco estranho porque a gente está acostumado com a Lully Fashion e de repente Luiz Crispim, mas eu senti, fiquei super à vontade, eu quero vir fazer outras pautas, mostrar um pouco mais do seu trabalho de perto, essas transformações, essas doações, todo o trabalho, conta com a gente. Olha, eu vou fazer um pedido para ele, já que tem tudo a ver com perucas, eu quero fazer um dia, para quem eu tiro a peruca? Olha, esse quadro eu tinha aposentado, mas a gente volta para uma edição especial, porque as perucas estão tão detonadas, mas agora que a gente tem aqui, vamos fazer uma versão Lully. Exatamente, quero fazer para quem eu tiro a peruca, tem muita gente que eu tiro a peruca aí, que é batalhadora no nosso mercado de beleza brasileiro, no mercado GLS, no mercado de comunicação, LGBT, perdão, no mercado LGBT. É porque você começou lá junto com a gente, onde era GLS, depois a LGBT, vai mudando. Assim vai, então tem muita gente que vale a pena a gente tirar a peruca, porque eu acho que tem muita gente de garra, não é? Então posso tirar a minha primeira peruca? Bater cabelo. Posso, a primeira peruca eu vou tirar? Vamos pegar uma bem bonita aqui, a minha primeira peruca, quando eu tiro a peruca é com o lado positivo, não é isso? Bate cabelo, bate ou não bate? É que assim, na balada você sabe quando a drag bate cabelo, a balada virou alvoroço, então a gente fez essa brincadeira, para quem você bate cabelo, se você bate cabelo é coisa boa, se você não bate, joga fora, porque não vale a pena. Fantinho se está lendo aqui, tá bom? Vamos lá. Você bate ou não bate cabelo para? Papo Mix, eu bato cabelo. A gente também bate cabelo para a Lully Ré, obrigado. Obrigada, que agradeço. Lembrando que na madrugada de quinta para sexta, meia noite, nós temos um encontro aqui na TV Guarulhos. Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho